Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o HJC CS15 Testado em túnel de vento Um dos capacetes mais irados aí da linha CS15 Essa cor aqui tem outras cores também, tá? Ele imita a fibra em alguns locais aí do casco, ó Essa viseira já é nativa da viseira do CS15 T, a trava de viseira Viseira grossa, 2mm.2 Já preparada pra pinhoque chair-off Narigueira alta Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás, ó Casco compacto É um capacete pequeno, gente Isso é muito legal nele, tá? Forração dele é toda removível O fecho é micrometro Forração dele é cinza E todo o IPI dele é preto também, tá? Bavete alta Maior aí que a maioria dos capacetes Muito leve esse capacete, tá? Tem ranhuras na parte de cima E um aerofólio com ranhuras na parte de trás Quem quer investir uma grana num capacete bom Tem um retorno bom Esse capacete é muito silencioso, tá? É leve É um capacete compacto Isso é importante aí na hora da pilotagem Um dos pontos negativos dele é não ter a viseira interna, tá? Ele já vem desenhado com o intercomunicador Narigueira dele já Ele tá aqui embaixo Forração dele é toda cinza Tá aí Quem quiser ver esse e outros modelos Nossa loja fica na rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Vou deixar um link na descrição aí Pra quem quiser ver as cores Ou os outros modelos Na descrição do vídeo Beleza? E vou pedir pra vocês Seguirem a gente E deixar um like no vídeo aí Valeu? Galera, até mais aí Segue a gente E compartilha com os amigos esse vídeo Valeu!